Oi gente, boa noite, né? Vamos iniciar daqui a pouquinho, deixar o pessoal chegar pra gente começar a interagir, né? Todas as alequetes, as mamiquetes, tá bom? Então, ó, ontem não deu, como eu já expliquei, né? A conexão não tava legal, não foi possível, mas hoje vamos arrebentar, tá bom? Temos aqui, ó, um cenário novo, tá? Do ateliê de uma imensa pessoa maravilhosa do coração, que também é um artesão de mão cheia e também é uma declarada mamiqueta também, tá? Assim como eu, assim como vocês também, tá? Então hoje vamos ter sorteio, três itens, né? O pote decorado, como eu já havia até mostrado a foto na postagem de chamada, tá bom? E a bolsa by Mamico, que eu vou mostrar pra vocês, ó, essa bolsa linda maravilhosa aqui, tá? E também uma bandejinha que a gente vai fazer com um azulejo, tá? Oi, Jaqueline Silva, boa noite. Jaqueline Silva aí, né? Minha prima de consideração aí, da cidade de Xangrange, aliás, Gravatar, no Pernambuco, né? Quero ganhar. Então, gente, pra participar do sorteio, só compartilhar essa live, tá? E lembrando, quando você compartilhar, você manda a mensagem, compartilhei, tá? Pra gente anotar o seu nome, pessoal aqui da equipe, hoje estou com vários auxiliares aqui no estúdio, tá bom? O pessoal vai anotar o nome de vocês pra gente fazer o sorteio, tá bom? Chegando gente aqui, o pessoal, né? Alicia Pereira Línima, boa noite. Daniel Florencio, boa noite, meu amigo. Daniel aí, artesão de Curitiba. Thelma Rios, boa noite, Thelma. Seja bem-vinda, tá? Verônica Ribeiro. Então, gente, vamos compartilhando e lembrando, quando compartilhar, falar. Compartilhei, tá bom? A gente vai anotar o nome e aí, pra no finalzinho da live, a gente fazia o sorteio, tá bom? A gente fazia sempre com a palavra-chave, mas aí, por problemas de atraso de conexão, às vezes um falava na frente, outro falava depois, então, pra não ter dúvida, eu achei melhor isso, tá bom? Ó, Elisabete, boa noite, tá? Aí, ó, minha amiga Elisabete Línima, do coração, artesã de mão cheia, tá, gente? É uma pessoa daqui, ó, uma amiquete daqui, ó, tá? Claudinha Costa, compartilhei, isso mesmo. A Jaqueline já colocou, não compartilhei. A Cidinha Costa, compartilhei, tá? Oi, meu amigo Márcio. Márcio Garcia aí, boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo, tá? Regiane Duarte, oi, tudo bom? Cheguei. Seja bem-vindo a Thelma, compartilhou também, isso mesmo, pessoal. A Rosana, boa noite, compartilhou, Daniel, boa noite, amigo. A Sônia, cheguei, compartilhei. Ah, Marlene Souza, cheguei, não pude perder. Ah, isso mesmo, Geridiana, minha amiga aí da cidade de Areia, aí na região do Planalto da Balburema, próximo de Campina Grande, tá? Seja bem-vindo, tá bom? Então, pessoal, Cris chegou, já tá começando aí a dizer, compartilhei pra gente anotar o nome e a gente já começar, tá bom? Regiane Duarte, obrigado por ter compartilhado, tá? Maria do Socorro, ó, Daniel Socorro aí, ó, arrasando. Seja bem-vinda, tá? Márcio Garcia, oi. Meu amigo Márcio aí, artesano de mão cheia, faz pinturas maravilhosas, tá? É, deixa eu ver aqui. Nico Antônio Macedo, boa noite, seja bem-vindo. Thelma Rios, eu compartilhei, obrigado, tá? Deixa eu só baixar aqui. Gianni Menezes, Brandão, obrigado, Gianni, compartilhei, brigadão. Maria Selma Silva Nascimento, boa noite, já compartilhei. Tá bom, gente? Então, vocês vão falando o que compartilhou, vão falando de qual cidade vocês são, tá? A gente vai interagindo um pouquinho aqui, pra começar a nossa aula, tá? Pra nossa live não ficar também tão estressa, tá? Lembrando também dos nossos patrocinadores, agora eu tô com a Vental, né? Da Condor Pincéis, parceiras nossas aí, e um artesanato de sucesso e de qualidade com a Condor Pincéis, tá? É artesanato, arte, baimamico, não pode faltar, né? Deixa eu só mostrar pra vocês, ó, esses maravilhosos adesivos aqui, tá? Eu vou trabalhar com um diferente, esse é um adesivo de lançamento do ano passado, mas eu vou trabalhar com esses daqui, ó, lançamentos deste ano, tá? É as hortências, tá bom? Finalzinho da live, eu vou deixar o link do site, onde vocês podem entrar e fazer a compra desses adesivos com o preço, tá bom? O desconto tá ótimo e o valor do frete tá bem acessível, tá bom? Ó, deixa eu só mostrar pra vocês, ó, eu vou trabalhar com esse adesivo aqui, ó, tá? É um adesivo de lançamento 2018, tá bom? Hortências azuis, ó, só coloca a conta do reflexo pra vocês, tá bom? Então, finalzinho da live, eu deixo o link pra vocês acessarem o site artesanato.com e boas compras, tá? Deixa eu ver aqui os comentários, pra não deixar ninguém de fora, tá? Marlene Souza, né? Minha amiga Geridiana, compartilhou, obrigadão. Rubiana Maria, boa noite, seja bem-vinda, tá? Zilma Ribeiro, obrigado, Zilma, boa noite. Seja bem-vinda também. Rubiana compartilhou. Tá, gente? Rubiana de Gravatá, Pernambuco. Oba! Seja bem-vinda, tá? A Cidinha Costa de Viçosa, Minas Gerais, o povo pessoal mineiro aí, seja bem-vindo, tá? O nosso povo compartilhou, aí, que bom. E a Maria Selma do Nascimento de Governador Valadares, né? Então, seja bem-vindo, pessoal aí, compartilhando, pra mais pessoas se unirem a nós. Daqui a pouco eu já começo a fazer a... dar início à aula, tá bom? O Gustavo Souza, meu primão aí, ó, que sempre está me ajudando. Sou seu fã, brigadão, queridão, tá? Jacqueline, Red Gravatá também, já compartilhou. Então, ótimo, gente, né? Então, vamos compartilhando, tá? Só dando continuidade com o Dolphincess, nossos parceiros de divulgação, Arte by Mamico, né? Toque Cri e a nossa também querida Acrilex e Metalúrgicas Antunes, tá bom? Biana, Maria, obrigado. Bom, gente, hoje a gente vai trabalhar com uma peça muito especial. Vocês estão vendo que o cenário aqui está bem decorado, né? Várias peças diferenciadas que vocês podem fazer com os adesivos, né? Um adesivo que é muito versátil, no vidro, porcelana, no acrílico, na madeira, tá? Devidamente preparado, tá bom? Na cerâmica esmaltada, então, adesivo da Mamico aí, que ela elaborou com tanto carinho que dá pra fazer diversos modelos de artesanato e também fica, ó, top, tá bom? Vou tirar o pessoal aqui. Cida Luciano, boa noite. Rosana Peluso. A amiga Rosana aí que já foi contemplada, né, no sorteio, no último sorteio lá em Recife. Foi o privilégio de ganhar uma caixa muito bonita. Seja bem-vindo, Rosana. Rosana, Mônica Solares, oi, consegui. Seja bem-vindo, tá, Mônica? Adriana Souza, Adriana de Souza Elias, a minha amiga aí, né, morou bastante tempo em São Paulo e hoje está aí na cidade de Areia, perto de Campina Grande, essa cidade maravilhosa, histórica, na qual eu já tive também o prazer e o privilégio de morar e também conhecer a família da Adriana. Sou amicíssimo da irmã dela, da Geriliana, que é a irmã do coração, tá? Então, obrigado, obrigado, Cidinho, tá? Então, gente, pra não estender nossa live, né, porque o pessoal quer assistir novela hoje, então, vamos lá dar continuidade, né? Deixa eu só baixar aqui, ó, baixei, deixa eu afastar aqui, deixa eu colocar pra cá. E hoje, gente, a nossa aula que eu vou mostrar pra vocês é do pote, né, do pote decorado, tá? Deixa eu só pegar aqui o pote, vou mostrar pra vocês, ó. Foi esse pote aqui que eu fiz, tá, que eu coloquei até no, no, na, na postagem, tá, de chamada da live, só que hoje eu vou fazer com a temática o mesmo pote, porém um pouco maior, tá, aqueles potes de conserva pra dar mais opções pra vocês poderem fazer, tá bom? Thelma Rios, pena que esse adesivo não pode ser colocado em pano de copa, é exatamente isso, gente, tá? É, esse adesivo, ele é muito versátil, porém, pra tecido, ele não é aconselhável, não é favorável à aplicação, tá? Paula Roberto Silva, só baixar aqui, gente, pra ver os comentários, pessoal, não pode ficar de fora, né? Oi, Carla! Olá, minha amiga Carla aí, tá no Facebook do marido dela, brigadão, seja bem-vinda, tá, querida? Obrigado, Maria Selma, então vamos compartilhando, gente. E aí, você que compartilhou, só coloca lá, compartilhei, tá, pra gente anotar aí. Oi, André Oliveira, boa noite, André, tudo bom? Seja bem-vinda, tá? Obrigado, Adriana. Então, gente, eu vou fazer esse pote na temática maior, tá? Então, deixa eu só colocar o pote aqui no cenário, pra não avançar o cenário aqui. Nossa produção aqui ajeitou bem bonitinho, né? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, tá? Ó, gente, e aí, eu vou utilizar esse vidro aqui, ó, tá? Na temática, como eu falei pra vocês, utilizando as tintas Vitro 150, que eu já dei uma adiantada aqui. E também vou ensinar a vocês como é que a gente faz o efeito da pátina de madeira na tampa, tá? Na sequência da live eu vou ensinando pra vocês. Bom, pra fazer esse detalhe aqui, eu faço sempre esse detalhe de pintura no vidro. Aí vocês estão prestando atenção aqui, ah, por que eu não pintei aqui? Por quê? Mesmo a tinta indo ao forno, alta temperatura, se eu pintar aqui, eu vou ficar rosqueando esse vidro. Vai começar a sair a tinta, tá? Então, eu sempre aconselho deixar a parte do rosqueamento da tampa livre de pintura, tá? Até dar um design, um charme até melhor. E faço a pintura sempre pra baixo, tá? Então, eu vou ensinar a vocês como é que eu fiz essa pintura. Muito fácil, eu já ensinei em outros vídeos como se faz essa pintura. Eu vou ensinar aqui nesse vídeo da demonstração, tá bom? Vou utilizar pra isso duas cores de tinta. A que eu tô utilizando, essa é a tinta aqui, Vitro 150 da Acrilex, tá? É uma tinta que é própria para vidro e porcelana, tá bom? Deixa eu ver o pessoal que tá mandando os comentários. Ellen Lima, tia Xera. Obrigado, Ellen. Seja bem-vinda, tá, querida? André, boa noite. Maria Socorro, muito lindo. Regiano, Duarte, meu amor, sou eu de fazer as folhas. Isso mesmo, Regiano. Eu vou ensinar pra vocês a fazer as folhas, porque é bem fácil. Só treinar e ter o pincel certo, tá? Regina, rei, Juliane, compartilhou. Obrigado, Regina. E a Michelle Rossi, aí, artesão aí que faz coisas maravilhosas. O que tá dando aí, tá junto, nosso grupinho, tá? Oi, Alex, sobrinho, boa noite. Boa noite, Michelle, seja bem-vinda, tá? Meu amigo Irã Silva, brigadão. Seja bem-vindo também, tá? O Irã aí que faz trabalhos belíssimos com os adesivos do Luiz Moreira. Olha, gente, eu vou estar utilizando duas cores de tinta. Aqui eu tenho o a cor preto, tá? E o azul intenso. Tinta Vitro 150, muito importante frisar isso, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o meu Godet da Condor, tá? Godet Lett. Tem as partes pra fazer matização com o rolinho e tudo. Essa tinta é sempre bom você misturar ela muito bem antes de fazer o trabalho, tá? Então aqui eu vou dar uma misturada. Ó, com o cabelo do pincel mesmo, misturo. Tá? Obrigado, Ellen. Seu trabalho é lindo. Brigadão, gente. Muito feliz pelo carinho de vocês, tá? Quando a gente compartilha, a gente aprende mais. Oi, minha amiga Nádia. Boa noite. Ah, que pena. Tá sem internet, né? Mas a live vai ficar disponível no meu Facebook e logo logo no meu canal, tá bom? E vocês assistirem por lá, tá bom? Ó, misturei. E também a mesma coisa eu vou fazer com a tinta preta. Eu misturei o azul intenso e o preto, porque eu queria uma cor mais concentrada, tá? Porque como a tinta é muito transparente, uma cor só vai ficar muito translúcido. Minha amiga Floripe aí de Feira de Santana, seja bem-vinda, tá? Isso mesmo, Floripe. Vamos compartilhando, gente. E assim compartilhar... Manda eu dizer, compartilhei, tá? Obrigado, Ellen. Que bom que você gostou, tá? Caprichei mesmo, como sempre. Obrigado, Michele, por ter compartilhado, tá? Tá, gente? Alguma dúvida da questão dos adesivos ou das tintas? Pode falar. Eu tô aqui pra tirar a dúvida de vocês, tá bom? Isso mesmo, Regine. Regiane, né? Regiane Duarte. Eu vou ensinar as folhas bem direitinho pra vocês pegarem como é que faz, tá? É fácil. Obrigado, Carla, por ter compartilhado. A Carla de gravata aí. Compartilhou, tá? Ó. Então, gente, ó. Aqui eu coloquei no Godet duas cores de tinta, tá? Vitro 150, preto e o azul intenso. A proporção é um por um, tá? E aí, agora eu vou pegar um pincel. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, aqui eu vou estar utilizando o pincel de serra dura. Você pode dizer, ah, Alex, tá louco. Mas eu vou ensinar a vocês como a gente pode utilizar esse pincel pra fazer essa técnica e vai ficar legal, tá? Utilizando essa esponjinha aqui, ó. De lavar louça, que eu sempre reservo pra fazer meus trabalhos de artesanato, tá? Deixa eu ver aqui o pessoal que tá comentando. Regiane Duarte. Elis, Regina, boa noite. Seja bem-vinda, tá? E a Carla de gravata aí compartilhou. Ó. Vou misturar aqui as duas cores. O azul intenso e o preto. Vitro 150 da Acrelex. Tá? Então, meu vidro. Ó, vou passar. Só que eu não posso esticar muito a tinta, porque essa tinta, ela seca muito rápido. Então, eu vou colocando uma quantidade e até com um pouco de excesso. Ó. Tá? Eu sempre gosto de fazer uma faixa, fazer uns corridinhos assim, ó. Tá, ó. Ó. Tá colocando até com um pouquinho de excesso, tá? Tá ficando bem a marca do pincel. Aí, o que eu vou fazer antes da tinta secar, eu venho com a esponja e vou fazendo isso, ó. Ó. Tá? Ó. Ao mesmo tempo que eu vou tirando o excesso que eu coloquei, eu vou deixando... Vou tirando a marca do pincel, tá? E lembrando, gente, que essa tinta, ela é auto nivelante, tá? Então, você não se preocupe que ela vai ficar assim, um... É... É... Como se fosse uma textura, mas ela nivela e vai ficar todo brilhante e bem nivelado, tá? Tá bom? Vocês colocando a água, tá? Se o pincel também... Colocando a água, tá bom? E aí, pronto. Fez isso, vocês vão deixar secar pra gente dar a continuidade ao segundo passo, tá? Deixa eu fazer pra cá. Ó. E ficou assim. Igual eu fiz aqui no meu vidro. Tá bom? Agora, o passo seguinte é fazer esse daqui, ó. Eu tô utilizando esses adesivos aqui. Que é o adesivo de hortências azuis, tá? Lançamentos da Mamico, da Top Cree, tá bom? E vocês encontram esse adesivo no finalzinho da live. Da live eu vou deixar linkado, tá? No vídeo da live. O link do site artesanonline.com, tá bom? Ó. E aí, o vidro, ele sempre tem uma emenda de fábrica. Tá? Então, eu sempre posiciono a parte do meio. Deixa eu só levantar um pouco. Ó. Eu sempre vejo a parte do meio do vidro. Já recortei o adesivo, tá? Esse é muito importante vocês utilizarem essa tesoura aqui, ó. Uma tesoura própria. Desenvolvido para Mamico. Pra fazer o recorte do adesivo. Tá? A tesoura by Mamico. Eu vou deixar também a descrição que vocês encontram também lá no site artesanonline.com. O adesivo recortado. O adesivo recortado. Eu vou... Destaco um pouco. Um pedaço da película. Ó, tá? Vou posicionar no meio do vidro, né? Onde tá as emendas. A marca de fabricação, tá? E vou ver mais ou menos onde eu posiciono e... Colei, ó. Colei esse lado. Esse lado aqui, ó. Eu retiro a película só um pouquinho, ó. E vou com essa mão aqui fazendo isso, ó. Ao mesmo tempo que eu vou eliminando qualquer bolha de ar. E fazendo a aplicação do adesivo. Tá? Ó. Você aperta bem, tá bom? É muito interessante. É muito bom também. Essas dobradeiras de teflon. Você fazer isso, ó. Tá? Pra fixar legal. Principalmente nas pontas. Pra não sair. Ó. Oi, mamico. Boa noite. Seja bem-vinda, tá, querida? Amico Yamashita aí. A nossa mestra. Brigadinho na nossa live, tá? Ó. Tá? Fiz isso. E vou colar um outro adesivo. Ó. Aqui. Nesse outro lado. Fazendo o mesmo procedimento, tá? Eu vou colar um adesivo menor. Dobro. Ó. Dobrei. Faço o mesmo procedimento, tá? E aí, vejo no meio. E faço a aplicação. Ó. Certo, mamico. Exatamente isso, tá? Mas, ó. Relaxa. Eu sei que é difícil relaxar. É difícil se tranquilizar num momento desse, tá? Mas, ó. Estamos em oração. Dá tudo certo, tá? Só crer com o fim. O universo tá no comando, tá? E todos estaremos orando por você. E por ele também. Ó. Fiz essa aplicação. Nas laterais aqui, eu sempre gosto de... O adesivo, ele tem várias... Várias flores, ó. Menores, tá? Camoico, você preocupou sempre em fazer essa... Essa elaboração de tamanho. Pra fazer os designs legais. Eu já recortei aqui uns menores. Ó. Tá? E aí, nessa parte aqui, entre a flor maior... E essa flor menor... Eu vou destacar... Como é uma flor menor, eu já destaco tudo de uma vez, tá? Essas flores menores... Aqui, ó. Coloquei uma aqui. Vou colocar... Vou fazer a aplicação a outra aqui. Tá? Já destaco logo. Ó. E aí, ó. Também tem essas flores bem menores. E aí, como eu fiz esse detalhe aqui, eu vou fazer a aplicação de algumas flores menores aqui. Embaixo. Bem fácil. O adesivo é muito bom. Tá, gente? Versátil. Dá pra ser aplicado em várias superfícies. E também... Um adesivo que... De uma qualidade excelente. Também tem um valor muito bom, tá? Saito artesionline.com Tá bom? Eu vou fazendo essa distribuição bem legal aqui. Dois adesivos. Destaco. Ó. Quando é figura menor, você destaca de uma vez. Tá? Deixa eu olhar onde eu coloco essa daqui. A Regiane tá com uma dúvida. Qual a dúvida dela? Pode falar. Temos que colar no risco do vidro, é isso? Não. Ó. Aqui, exatamente isso. Nessa emenda do vidro, eu coloquei... Eu colei assim. Essa sequência de... De flores pra dar um design legal, tá? Mas se você não quiser colar... Tá? Tá tranquilo. Tá bom? É só pra fazer um design legal. Pra fazer essa separação. Nós iremos complementar com pintura daqui a pouco. Tá bom? Vanessa Queiroz. Oi, Vanessa. Boa noite. Tudo bom? Seja bem-vinda, tá? Luciana. Oi. Seja bem-vinda, Luciane. Mônica Caldas. Compartilhei. Obrigado. Ó. Nosso apresentador aí, Nando Fagundes. Artesanato é show. Obrigadão, viu? Seja bem-vindo, querido. Mônica Caldas por um... Boa noite. Primeira vez. Ó. Estou adorando. Obrigado. Pronto, né? Exatamente. Então, Darcy Nunes. Boa noite, Darcy. Seja bem-vinda, tá? Feito isso, tá bom? Então, fiz a distribuição das flores daqui. É pra onde eu quero, tá? Com adesivo, gente. Com a folha. Vou mostrar de novo. Ela vem assim, ó. Bem diferenciada. Então, dá pra você fazer várias peças, tá? E ter um aproveitamento 100%. Tá bom? Então, ó. Fiz isso. Agora, vamos à parte melhor. A parte de complemento de pintor, tá? Eu vou só abaixar só um pouquinho pro pessoal pegar a mesa fechando as folhas. Tá? Ó. Aí, aqui eu vou utilizar as mesmas tintas que eu usei pra fazer o detalhe azul. Eu vou utilizar a tinta Vitron 150, tá? É verde musgo. O branco. O branco. A cor ocre. E a cor incolor que eu uso pra fazer a finalização e passar por cima do adesivo. Lembrando que não é verniz, tá? É o incolor. Que vai dar condição a refratar e a mais. E um brilho no adesivo. Então, a tinta aqui. Eu sempre gosto de dar uma agitada na tinta. Antes eu já mexi, deixei em repouso, tá? Eleana Maria Falcão, boa noite. Seja bem-vinda, tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho no meu bode. Verde musgo. Um pouco da tinta rocre. Lembrando, gente, que assim que compartilhar, vocês vão falando, ó, compartilhei, tá? E assim, evitem de compartilhar muito, porque o sistema do Facebook pode bloquear o seu perfil, tá? Então, compartilhou uma, duas vezes no máximo, já garante, né, a sua boa sorte de iniciar no sorteio. Um pouco do ocre. Um pouco do branco. Maria Luísa, boa noite, seja bem-vinda, tá? Deixa eu ver aqui. Maria Luísa aí de Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Jurema Pérez, obrigado, Jurema, por ter compartilhado, tá? Lísia Faria, oi, Lísia. Boa noite, seja bem-vinda, querida. Lísia aí de Brasília. Esteve conosco, né, esses dias atrás aí, numa aula maravilhosa com o meu amigo. Seja bem-vinda, tá bom? Colocar um pouco do branco. E também o marrom escuro, que eu uso sempre pra fazer o acabamento com galhos e tudo, tá? Obrigado, Maria Luísa, por ter compartilhado. Eita, muitos corações, gente. Vamos compartilhando e vamos falando, tá? Como é que tá o áudio, a imagem, se tá legal, se tá bom, se não tá. É muito importante a opinião de vocês também, tá? Aceitamos críticas, construtivas, óbvio. Tá bom? Então vamos lá pro complemento de pintura que o pessoal quer e gosta tanto. Aqui, gente, hoje eu vou estar utilizando esse pincel, que é o pincel da Condor, né? Nossa parceira de divulgação, número 12. A referência aqui é o 224, tá? Da linha Torai. Esse é um pincel, ó, de seda sintética. Eu vou umedecer o pincel. Tá? Tira o excesso. Um paninho. E aí eu vou pegar, ó, casa dupla, tá? Deixa eu ver o comentário do povo, que não pode passar, né, gente? Então o pessoal fica bravo comigo. Tá perfeito pra mim, obrigado. O pessoal tá dizendo que o áudio tá perfeito. Obrigadão, gente. O áudio tá tudo ok, né? Tá ótimo. Caliana Pereira, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Caliana aí da minha cidade, na Paraíba. Tá iluminado. Está ótimo. Obrigado, Ellen. Ó, carga dupla. Eu vou pegar uma ponta, eu pego o verde musgo. Na outra, o ocre, tá? E vou matizar aqui, ó. Quero criar um degradê no meu pincel pra fazer as folhas, tá? Eu vou pegar só um pouquinho do branco, na parte do ocre, pra dar uma luz. Ó. Matizei, tá? Criou o degradê na cerda, tá bom? E aí eu vou fazer esse complemento aqui, ó. Pincel de pé. Deixa eu colocar também pra o pessoal ver. Deixa eu só abaixar aqui, gente. O pessoal ver essas folhas bem de pertinho. Ó. Pincel de pé. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Puxo, levanto. Vou matizar de novo o pincel. Ó. Ó. Tá? Desse mesmo modo, eu vou fazer na folha, no vítreo. Verde musgo. Ocre. Matizo. Na carga do ocre, eu ponho só um pouquinho de branco. Ó. Vou começar aqui com a figura maior, tá? Ó. Eu sempre inicio pelos lados que tá sem o complemento. Pincel de pé. E puxo, ó. Deixa eu só levantar aqui. O pessoal não tava vendo. Ó. Fiz esse complemento aqui, tá? Do mesmo modo. Verde musgo. Pouco de ocre. Matizo. Pouco de um só de branco. E a pincel de pé. Agora eu vou pra folha menor. O adesivo menor. E puxo. Gente, é muito fácil fazer essa folha. Porém, você tem que treinar bastante e ter um pincel adequado, tá? Pra fazer. Ó. Se tiver algum comentário, Bete, pode falar, tá? Se tiver algum comentário, pessoal, tiver algum adulto, pode falar. Ó, gente. Então, de pé, eu vou sempre procurando os lugares que estejam precisando de alguma folha, tá? Se tiver muito amarelo, posso colocar, carregar mais um pouco de verde. Aqui também nessa junção das duas folhas, ó. Ó. Carrego mais um pouco de verde, tá? Posso colocar um pouquinho só do marrom escuro. Matizo. Ó. Eu vou fazer esse lado aqui, ó. Sempre matizando o pincel aí. Pincelada, tá? Estou adorando. Obrigadão. A gente vai pegar a folha bem perto da... Do da câmera, né? Pra o pessoal ver. Então, vou... Essa é a maior dúvida do pessoal, é a folha. A folha, né? Então, gente, ó. Vou matizar aqui. Ó, clio. Verde musgo. Um pouquinho só do branco. Deixa eu ver se eu consigo posicionar bem pertinho, pro pessoal ver mesmo. Aqui, ó. Né? Acho que tá bom, né? Né, produção? Aqui tem uma produção, gente. Fazendo uma folhinha. Uma folhinha aqui, tá? Eu vou fazer nessa junção aqui, ó. Nesse... Faz bem devagarzinho. Bem devagarzinho pro pessoal ver. Ah, gente. Ó. Deixa eu fazer... Repetir o processo de novo, tá? Só matizar aqui. Colocar um pouco mais branco. Um pouco mais verde. Ó. Pincel de pé, tá? Eu... Puxo e levanto. Tá? Ó. Fazer outra aqui também. Levanto. Ó. Isso mesmo, meu amigo. Teve bolo, teve café. Só faltou você. Obrigado, socorro. Parabéns. Obrigadão, tá? E aí, gente. Muito fácil, né? Faz essas folhas. Procura sempre os locais que estejam precisando de um complemento de pintura. Vai matizando, tá? Então, é muito fácil. É treino e o pincel certo, tá? Pincel de seda sintética, tá? Tá? Pincel de pé, reposito e puxo, ó. Tá? Então, quando você pega mesmo a técnica de fazer mesmo, você faz até o contrário que dá certo, ó. Só colocar até um pouco mais de verde aqui. Verde e ó. Ó. Só de pé, tá? Passa isso aqui, ó. E puxa. Tá? É muito necessário, gente, eu também saber que o pincel tem que estar com a seda compacta bem fechadinho, tá? Se ele tiver com a seda aberta, não vai dar o efeito. Tá bom? Floripe pergunta que pincel é esse, professor. Floripe, ó. Esse aqui eu tô usando o pincel da Condor, número 12. Referência dele é 224 da linha Torai. Ó, de seda sintética, tá? Deixa eu ver se não dá pra ver direito aqui, ó. Acho que a mão tá no meio, ó. Tá? Câmera frontal, mas esse aqui que eu tô usando, tá? Pincel na água. E aí, eu vou tá utilizando agora o pincel filete. Ó. Aliás, o lápis. Tentando reposentar. Ó, voltou, né? Nessas flores menores aqui, eu vou fazer também um acabamento também com pintura. Então, eu vou pegar o pincel LINE longo, já umedeci ele. Tira a vez de musgo. Ó. Fazer esse acabamento aqui, ó. Como se fosse um raminho descendo. Ó. Assim, ó. Tá? Vou fazer outro aqui também. Puxando pra cá. Gente, como essa tinta, ela tem uma certa transparência. Talvez dificulte um pouco de vocês acabar visualizando, tá? Peraí que eu vou fazer um negocinho aqui pra vocês visualizarem melhor. Ó. E faço uns galinhos. Muito simples. Ó. Deve ter como... Vou arrumar uma folha... Uma folha branca. Uma folha de sulfite branca pra eu colocar no vidro. Porque vai ficar melhor a visualização. Só um momento de urgente. Produção. Produção. Ao vivo é assim mesmo. Obrigado. Oi, Odete. Tudo ótimo, querida. Seja bem-vinda, tá? Obrigado. Região Duarte. Lindo demais. Meu Deus. Obrigado, gente. Deixa eu ver os outros comentários. Ai, Elisabeth. Assim, meu coração não aguenta. Oi, Nassimá. Já bem-vinda, minha querida. Viu, linda? Ah, gente. Ó. Pega uma folha de sulfite. Eu vou colocar aqui dentro do pote. É branco, tá? Pra vocês visualizarem principalmente os detalhes que eu vou fazer agora melhorou. Com essas flores menores aqui, tá? Então, eu peguei o meu pincel, o liner longo, verde musgo. E vou fazer isso aqui, ó. Fazer um galinho. Eu posso até unir essa flor a essa outra, ó. Ó. Vou fazer uma união assim pra cá. E outra pra cá, assim. Ó. Vai ficar assim, tá? Esse detalhe aqui, ó. Ó. E faço pra cá também. Esse lado também. Tá, gente? Ficou assim, ó. Tá? Agora, novamente, eu vou utilizar o outro pincel, também da Kondo. Tá? Esse daqui, ó. Pincel da Kondo. O número 10, tá? O pincel reto. Chato. Número 10 da Kondo. Referência 424, esse daqui é o da linha Cônex, tá? Também de seda sintética. E vou fazer as folhas pra complementar esses galinhos que eu fiz aqui, ó. Muito fácil. Hidratei o pincel, carga dupla, verde musgo, ocre, matizo. Um pouquinho só do branco. Dá uma luz, ó. E aqui, ó. Onde eu fiz esses galinhos aqui, ó. Eu vou puxar umas flores, umas folhas. Ó. Colocar um pouco mais de verde. Tá muito claro. Ó. Pincel de pé. Faço a folha, tranquilo. Tá? Sempre eu vou matizando. Faço umas folhas pra cá, outras pra cá também. Ó. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo fazer. Pro pessoal ver bem de pertinho mesmo, ó. Pincel reto. Tá? Deixa eu colocar aqui. Se melhor. Ó. Pressiono e puxo, ó. Tá? E sempre eu vou matizando e vou fazendo isso. Vou fazer umas aqui também, umas pra cá. Ó. Vai ficar assim, tá? Dá um complemento bem legal. É... Desse lado aqui, eu fiz a mesma coisa, ó. Até com um modelinho diferente, tá? Vou pegar na mesma tinta. O verde, musgo. Um pouco de ocre. Vou colocar só um pouco de marrom pra ficar um pouco mais escuro. Na carga do verde, eu coloco um pouco só do branco. Matiz. Maria Cristina Martins. É a primeira vez que ela tá participando e diz que tá adorando. Oi. Obrigado, Maria. Amor. Seja bem-vinda, tá? Obrigadão. Compartilhando, gente. Compartilhou? Aí, põe o nome. Compartilhei, tá? Pra gente anotar o nome aqui e fazer o sorteio depois da live. Gente, então é muito fácil. Como eu já falei pra vocês, né? As folhas dão um charme legal. Porém, é necessário ter o pincel certo e treinar. E você consegue. Verde. Tá? Aí, eu vou voltar novamente pra o adesivo da figura maior, tá? A gente fez os complementos com o outro pincel. Eu vou só colocar um pouco mais de verde. Aqui. Tá? Ó. Compartilhei. Vamos compartilhando, gente. Colocando o nome. Tem sorteio, ó. São três peças. Três peças que eu vou sortear hoje. Então, a gente vai ter que dar uma acelerada. Pra não ficar tão extensa as lives. Porque tem muita dica pra passar pra vocês, tá? E agora, ó. Eu vou pegar o mesmo pincel que o número 10 mesmo, tá? No verde. Eu vou fazer uns batidinhos aqui, ó. Uns batidinhos embaixo. Ó. Bem fácil. Pra imitar tipo umas avencasinhas, ó. Aqui do lado. Próxima borboleta. Ó. Só uns batidinhos com a própria pincel mesmo. A Valéria Carvalho tá perguntando qual tinta você tá usando. Valéria, eu tô usando essa tinta aqui, ó. Tinta Vitro 150. Da Acrilex, que é própria para vidro e porcelana, tá bom? Essa tinta você também encontra. Ou no site artesanonline.com, mas também em todas as lojas de artesanato, tá? Ó, gente. Fiz esses batidinhos aqui. Aí, ó. Tinta no pincel com branco. Eu vou fazer uns batidinhos em cima do branco. Ó. Passa uns batidinhos assim, ó. Pra imitar os meus olhos, tá? Aqui também. Esse lado também. Ó. Fiz esses batidinhos, tá? Aqui. Vou voltar pra figura menor, atrás da figura maior. Vou fazer uns batidinhos com o branco, com o verde musgo. Tá, gente? É muito importante. É só ressaltar sempre. A tinta é Vitro 150. Própria para vidro e porcelana, tá? Tinta acrílica, PVA, nós utilizamos pra outra finalidade. Tá? Mas para o vidro, porcelana é exclusivamente essa tinta. Tá? Ó. Fiz esses batidinhos aqui. Venho com o branco. E faço outros batidinhos aqui também, ó. Ó. Dá uma vida ao seu pote, né? Ó. Ó. Ó como ficou. Tá? Feito isso, aí eu vou novamente, volto lá, pego o pincel, o pincel liner longo, tá? Na tinta marrom escuro. E vou fazer os galinhos, ó. 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 Vou fazer os galinhos muito fácil, tá? Faço os galinhos também unindo as folhas. Tá? Tá? Onde eu fiz os batidinhos eu faço, ó. Os galinhos. Só mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. E aí eu volto na figura maior e faço a mesma coisa. Faço os galhos. Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra pegar legal. Ó. Esses galhos assim, tá? E aí também vou fazer os galhos pra unir essa... As folhas aqui. Pra as folhas não ficarem flutuando. Tá? Então, gente, quem tá gostando, vamos compartilhar, tá? Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha no seu grupo de artesanato. No grupo da comunidade que você tem aí. Tá? Fazer arte, além de ser uma terapia, é uma renda. E também é fazer arte até comprovada, até cientificamente. Faz bem pra alma, tá? Nós rejuvenescemos como... Quando fazemos arte, tá, gente? Só pro pessoal aí que não sabia. Aqui também vou fazer só os galinhos aqui, ó. Dessas flores menores. Bem fácil mesmo. Fala um pouquinho sobre o sorteio. O que é que vai ser? Tá? Gente, ó. O sorteio, eu vou sortear essa peça que eu tô fazendo hoje, tá? A bolsa Baimamico que eu mostrei no início da live, tá? E essa bandejinha aqui, a gente vai correr, mas a gente vai fazer hoje, tá? Deixa eu procurar, tá? Tá, querido. Ó. Essa bandejinha aqui, ó. Com a bandeja de MDF, com azulejo. Eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer também usando como se fosse o kit, tá? Com o mesmo adesivo. Então vamos compartilhar. Que linda essa bandeja. Que lindo pote, maravilhosa bolsa. Então vamos compartilhar, gente. Compartilha. Fala, eu compartilhei. A minha produção aqui hoje tá bombando. Né? Eu faço apenas uns garinhos aqui nas flores menores. Olha o potinho de tanto compartilhamento. O potinho já tá cheio, gente. De tanto compartilhamento. Ó. O potinho, a cestinha tá cheio, ó. De tanto compartilhamento. Então vamos lá. Vamos arrasar, gente. Tá? Feito isso. Aí, eu vou pegar agora. Gente, eu tenho duas opções. De acabamento. Eu tenho um pinta-bolinha. Esse daqui. Esse aqui eu tô usando o 55-2. Tenho o 55-1. E também é um boleador. Faz esses boleador. Que geralmente o pessoal que trabalha com scrap decor, scrapbook, sempre tem, né? Vocês podem tá fazendo com as duas ferramentas. Porque com o pinta-bolinha, dependendo do, 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 do bico, né? Da, da ponta. Vai ficar as flores, uns acabamentos maiores, outros menores. Mas com o bolinhador vai dar o mesmo resultado, tá? Então eu vou utilizar a ponta número 5. Do, desse pinta-bolinha da Condor. 5-5 barra 2. Com o branco. E vou fazer esse detalhe aqui, ó. Ó. É um batidinho muito fácil. Eu faço ele de modo aleatório em algumas partes, tá? Ó. Ó. Só a pessoa, tá? Aí volto lá. A figura menor. E faço a mesma coisa. Lembrando, gente, que no finalzinho da live, eu vou deixar na descrição do vídeo da mesma, tá? O link do site artesanonline.com pra que vocês possam lá adquirir todos os produtos Baima Mico, tantos de lançamento, tá? E a gente tá providenciando com a equipe do site pra também disponibilizar alguns produtos antigos que tem em estoque, tá? O pessoal tá pedindo muito guardanapo, tá bom? A gente tá providenciando isso, ó. A Vânia Maria, ela chegou agora e tá perguntando que tinta você tá usando. Vânia, eu tô usando essa tinta aqui, ó. Tinta Vitron 150 da Acrilex, tá? É uma tinta própria para vidro e porcelana. Que você pode encontrar no site artesanonline.com Mas é muito fácil de encontrar em todas as lojas de artesanato tem, tá? Fiz o acabamento com branco. Agora vamos dar o acabamento granfinale pra gente partir pra tampa, né? Vou utilizar novamente o meu pincel liner longo na minha tinta branca e vou fazer o acabamento final aqui, ó. Nesses... Na junção onde eu fiz o... Com a tinta, tá? O acabamento com a tinta. Então, ó. Eu carrego o pincel, ó. Tá bem carregado na pontinha. E vou fazer como se fosse uma vírgula aqui, ó. Ó, faço isso. Faço outra vírgula mais embaixo unindo com essa vírgula maior. Ó. E vou fazendo dois pontinhos, três pontinhos. Pode ser feito com pinta bolinha. Faço ele agora o inverso, ó. Ó. Vou fazendo dois, três pontinhos. E vou fazendo. Pra cá, posso fazer pra cima também. Pra baixo. Ó. Pessoal, tá gostando? Tá gostando? Fala que gostei. Vamos compartilhar, tá? Compartilha no grupo do artesanato. Chama a sogra, a tia, a mãe, os vizinhos. Interagir conosco, ó. E faço também umas pontinhas aqui, ó. Pra dar um efeito do rendado, tá? Ó. Depois eu até... Tá. Fiz esse acabamento aqui. Vou fazer esse acabamento do mesmo modo aqui na parte de cima, ó. Carrego o pincel. Olha. Fica bem carregadinho, tá? Eu sempre tomo cuidado pra não colocar muito, gente. Pra evitar escorrer, tá? Mas se você colocar, carregar ele e puxar, fazer o tipo o arabesco bem certinho, a tinta, ela... Fica sabendo, ela não escorre. Ó. Deixa eu só colocar aqui, tá? Aqui eu faço um pontinho, coloco outro pontinho aqui em cima. Ó. Ó. Ó, gente. Esse acabamento aqui. Eu vou fazer isso em volta de todo... De toda essa parte aqui, ó. Onde eu trabalhei com tinta, tá? Essa parte aqui, tá bom? Agora, pra finalizar o nosso pote, né? Nós partimos pra tampa, fazer o efeito de madeira na tampa. Eu vou utilizar a Vitro 150, incolor, tá? Muitos confundem com verniz. Não é verniz, é tinta incolor. Tá bom? Ó. Eu já mexi a minha tinta incolor. Tá? Vou pegar um pincel. Utilizar esse mesmo. Vou só lavar ele. Sempre utilizo um pincel. Gente, eu tô utilizando esse daqui, tá? Mas pode ser um pincel de pelo. Tá? Só pra você fazer isso, ó. Passar o color em todo o adesivo. Estica bem, tá? Uma camada fina pra não escorrer. Se sair fora do vidro, não tem problema, tá? Aí, ó. Gente, essa tinta incolor, ela tem duas finalidades. A primeira finalidade é estética. Porque ela vai dar um brilho, né? Ao adesivo. Vai ficar um semibrilho pra unificar com o vidro. E também ela vai dar uma condição refratária a mais de fixação. O adesivo, ele já é de alta aderência. Com o incolor, ele vai redobrar essa alta aderência na hora que for fazer a crema em alta temperatura, tá bom? Ó. Eu passo. Se sair fora do vidro, não tem problema que a incolor vai ficar transparente. Tá bom? A Vânia Maria tá perguntando se não precisa passar primer. Não, Vânia. Com essa tinta não precisa passar primer. tá? Porque é uma tinta que é específica para vidro e porcelana e depois pra uma fixação total a gente vai queimar. Queimar essa tinta na temperatura indicada do fabricante, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês. e passo nas suas olhinhas, tá? Sem medo de ser feliz esticando o grêmio pra não escorrer, ó. Feito isso, agora o que vocês vão fazer? tá? Aqui eu só deixei só uma demonstração pra não ficar tão extensiva a nossa live. Vocês vão fazer o seguinte. Vai deixar essa peça secar por 24 horas, tá? Tem gente que fala 12 horas, tem gente que fala 16, 17, mas eu sempre aconselho 24 horas, tá? Deixa a peça secar por 24 horas, tá? E vai colocar no forno a 150 graus. Deixar 30 minutos. Não pode esquecer. Vai escurecer o adesivo e vai perder a peça, tá? Coloca no forno 150 graus, tá? Que é o indicado da tinta, tá bom? E aí, deixa por meia hora. Desligou o forno, a peça vai ficar dentro do forno esfriando naturalmente, tá gente? Pra não ocorrer risco de choque térmico se você tirar antes de esfriar. E aí, pronto. Esfriou. Já pode usar, pode lavar, tá? Sempre com cuidado com a esponja do lado macio. Aliás, é uma peça artesanal pra gente ter todo esse cuidado, né? E aí, pronto. Lembrando, forno de 150, 180, 160 são temperaturas variadas, tá? Então, eu sempre recomendo vocês fazerem um teste prévio antes com um copo de refeijão, tá? Pega um copinho, pode ser até um vidro desse de conserva de rachado ou quebrado pra fazer esse teste. Faz a pintura, cola o adesivo, faz um galinho e põe lá no forno, no seu forno. dependendo da temperatura, olha se não vai escurecer, não aconteceu nada pra você aí poder fazer a crema da sua peça e não perder o adesivo nem também o vidro, tá? Feito isso, agora vamos partir pra tampa. Gente, vou novamente pegar o pote aqui. ó, gente, esse pote aqui foi o pote que eu fiz na... coloquei pra até fazer a postagem, né, da live. Esse efeito aqui da tampa eu fiz com o... essas duas tintas, ó. Eu passei o primer, primeiro, porque é uma tampa de metal, o primer, duas demãos de primer, deixei secar bem, e geralmente eu deixo de um dia pro outro, quando eu passo o primer. E aí, eu dei duas demãos da tinta PVA da Acrylex na cor amarelo BB, tá? Essa tinta aqui. Duas demãos secou bem, tá? Aí eu vou pegar agora essa tinta Betume Color, tá? Na cor castanho claro. Vou utilizar até o que eu dei aqui, um pouco. Coloco um pouquinho aqui, tá? Vou pegar um pincel de seda, vou até utilizar esse que eu utilizei na vitro. Tá? Vou pegar só um pouquinho de água e vou diluir, ó. Diluo só um pouquinho. Tinta Betume Color na cor castanho claro. Ó, e vou fazer isso aqui, ó. Passei já tanto, ó. Rápido, tá? Tá, gente? Eu sei rápido, porque a tinta, ela dá uma secada. Então, se vocês aí não tem tanta habilidade, vocês podem também fazer essa diluição com o gel pra matizar, tá? Vai retardar e eu aconselho até melhor pra quem não tem prática, pra não perder a peça. passei, ó. Passei, tá? Vou pegar uma esponja, dessas esponjinhas, né? Pode ser do lado amarelo mesmo e vou fazer isso, ó. ó, esse efeito aqui. Talvez não dê pra ver por conta do brinco, né? Na parte do lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Passo, não tem um sentido certo próprio pra passar, e aí eu faço isso. Ou eu posso passar a esponja na vertical, assim, posso também passar na horizontal, tá? Eu sempre gosto de servir o mesmo traço da tampa, de cima. Ó. Tira um pouco do excesso e vai passando. Ó. Tá? Lembrando que o betume color ele tem esse brilho, né? ele dá um semi-brilho na peça. Né? Que é uma tinta mais diluída com uma pigmentação de verniz. Por conta do brilho, ó. Ó. É isso. Seca rápido também. Tá? Pode acelerar com secador ou com operador. Ó. Ficou assim. Tá bom? Pronto. Só isso foi o efeito que eu fiz na tampa. Aí aqui na tampa vocês podem colar um adesivo fazer um efeito com as pinceladas do mesmo modo como eu fiz no vidro, tá? Deixa eu colocar aqui. Sempre coloco o pincel na água pra não estragar, tá? Vou lavar com os pincéis. Agora, gente, vamos partir pra nossa segunda peça, né? Que é aquela bandejinha lá. Pra gente não perder tempo não ficar lá muito extensa e muito cansativa, tá? Então, ó. Eu tenho aqui uma bandejinha de MDF, tá? Ó. Tá bom? Nessas bandejas de MDF, gente, é uma bandeja que tipo... Acho que ele compra até com certa facilidade. Você pode até mandar um macieiro que você tenha na sua cidade fazer, tá? Na medida do azulejo. Desse azulejo aqui, ó. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Foi uma bandeja de MDF normal, tá? Eu passei... Antes, todo o MDF eu gosto de dar uma selada nele. Então, foi o que eu fiz. Eu faço sempre o contrário, gente. Isso é uma coisa minha, tá? Pessoal. Mas aí, se você quiser selar a madeira com goma laca indiana ou com base pra artesanato, tipo assim, também pode, tá? É... Selou a madeira, eu dei três demãos dessa tinta, ó. Tá? A mesma tinta que eu utilizei pra fazer a tampa do vidro. Amarelo BB, PVA, pode ser acrílica também. A primeira demão, lixei, dei umas três demãos que eu queria bem encoberto mesmo. Nessa parte aqui, ó, eu deixei assim, sem passar nada, apenas com o selanto, que é o venis fosco, que eu sempre uso pra selar a madeira. Então, aqui eu não preciso passar nada porque é onde vai ser colado o azulejo depois da queima, tá? Então, nessa parte aqui é muito fácil. O azulejo tá aqui, tá? Eu higienizei ele com álcool, deixei ele bem limpo, tá? Então, vai ser bem limpo mesmo. Hum, possivelmente. É, gente, ó, às vezes a internet ela dá isso, tá? Às vezes fica assim, pegar ou fica travando, aí você sai e volta de novo, tudo ok, tá bom? Vou utilizar o mesmo adesivo pra fazer o conjunto com o nosso vidro, tá? Hortências azuis. e vou colar aqui, ó, tá? Tem outras sequências menores que poderiam colar também, mas eu vou colar essa daqui, aqui ao meio. Tá? Mas antes de colar esse adesivo, eu quero fazer um detalhe, deixa eu ver se eu trouxe, né? Com o carimbo trouxe, tá? Eu tenho esse aqui, ó, os carimbos de silicone by Mamico, tá? Ó, esse daqui é o rosas, tem essas rosas, tem esses arabescos, tá? Eu vou ensinar vocês como é que a gente faz a aplicação aqui, tá? E também na minha bandejinha, mas primeiro vou mandar foco aqui no azulejo, tá? Aqui eu vou utilizar a tinta Vitro 150 também, tá bom? Então, eu vou escolher aqui pra fazer com o azulejo esse arabesco aqui de rosas, ó. Ó, gente, eu vou escolher esse carimbo aqui de rosas, muito bonito, tá? Tem uma bandejinha que ela diz, ou por? Ah, que eu tava tá aqui embaixo, né? Pode ser essa. Isso, pode. Tá? Aqui tá uma bandejinha, aqui, ó, tá? O carimbo de rosas, eu vou tá utilizando esse daqui, ó. Ó, vou colocar no branco, ó. Tá? Vou tá utilizando esse aqui. Por quê? O que eu quero, o efeito que eu quero desse carimbo é apenas os arabescos, tá? Aqui eu tenho duas rosas maravilhosas, mas eu vou utilizar apenas o arabesco pra fazer a colagem aqui, tá? Eu também posso também fazer com essa cantoneira aqui, ó. Ó, tem uma cantoneira maior, que é também de rosas, também, é silicone, ó. Tá? Então, eu também posso fazer esse detalhe aqui também, tá? Eu acho que eu vou fazer esse. Esse daqui, eu vou fazer um detalhe com esse, tá? Então, ó, vou utilizar a tinta Vitro 150, tá? Aqui eu vou utilizar essa tinta para o azulejo, eu vou utilizar a tinta marrom escuro, tá? Vitro 150. Posso também estar utilizando o ocre, aí você vê a cor que fica melhor. Coloco na bandeja um pouco da tinta. Ó, vou pegar um rolinho de espuma, tá? Tacondo, e vou fazer isso aqui, ó. o rolinho tem que estar todo preenchido por igual, Com a tinta, pra não ficar falha. Ó. Tá? Todo preenchido. Aí, ao mesmo tempo, eu vou tirando o excesso. Pego meu, meu, meu carimbo de arabesco, com essa cantoneira aqui maior, e faço isso, ó, vou passando por cima bem de leve. Passo bem de leve, sem apertar muito, carrego o rolinho, ó, passo bem de leve. Ó, na parte que eu vejo que pegou pouco, aí eu vou passo mais um pouquinho, porque eu quero toda a superfície preenchida, tá? Levanto o carimbo, posicionar aqui no azulejo, gente. Vou colar aqui, fazer uma cantoneira, tá? Daí eu vou só apertar. Aperto um pouco, tá? Apertei, ó. Aí eu levanto só um pouquinho pra ver se saiu tudo, tá tudo legal, se ficou com falha, eu volto. Aperto mais um pouquinho, não tá? Seguro e aperto, tá bom? Sempre, gente, tem que fazer essa técnica, esse efeito aqui com muito cuidado, porque às vezes a tinta ela escorrega por ser uma superfície muito lisa. Mas fazendo assim com cuidado e bem, ó, você deve ser feito. Tá? Fiz esse efeito aqui, tô pensando de repetir o efeito pro outro lado pra criar uma borda. Então, eu vou pegar mais tinta, Vitro 150, eu vou até pôr mais um pouco. Aqui eu tô utilizando marrom escuro, tá, gente? Então, gente, vamos compartilhando. Tá aumentando o número de visualizações, tá? Então, vamos compartilhando. Compartilhando. Temos três itens hoje pra sortear, gente. Então, a produção aqui estabeleceu uma meta. Uma meta de cem ou mais visualizações, tá? Então, vamos lá. Ó, passo o rolinho, bem de leve, sem apertar muito, tá? Passei. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, desse lado aqui. Posiciono, soltei, pronto, acabou. Aí, eu vou com a palma da mão perto, dou uma pressionada, tá? Levanto um pouco, sempre segurando, tá? que ele pode escorregar por conta da tinta, tá? Mas, você fazendo assim, bem devagarzinho, vai dar certo. Então, só vai e retira. Ó, aqui, nesse caso, aconteceu isso, foi até, não foi proposital, gente, ó. Mas, caso acontecer isso aqui, ó, com o meu tipo em 3D, aí você, não tenha medo. Não vai se estressar por isso. Artesanato é felicidade. Pega um pano, úmido, né? Eu vou e retiro. Tranquilo. Ó. Retiro, superfície limpa, vamos lá, vamos repetir o processo. Passo bem devagarzinho, rolinho, sem muito excesso, pra não escorrer nem ficar daquele jeito, né? A Rita Rosa tá dizendo que ela não conhecia o carimbo. Ah, sim, gente, esse carimbo aqui é o carimbo Baimamico, tá? Da Toca Cri. E tem alguns exemplares no, é, no site artesanonline.com disponível pra venda, tá? Isso, carimbo de silicone Baimamico, tá um carimbo perfeito, dá pra você trabalhar em várias superfícies. Aqui eu tô fazendo um azulejo, fazendo um MDF, dá até pra fazer um vidro também, tá usando essa mesma tinta. ó, tá? Fez isso, apertou, eu levanto só um lado, ó, tudo ok, aperto mais um pouco, você ficou com a falha, e eu levanto. E ficou assim, ó, esse lado aqui, ainda sai um pouco meio que em 3D, tá? mas não tem problema, ó, ficou assim, tá? Agora, feito isso, carimbo na água, tá gente? Pra não estragar o carimbo, coloca na água, coloca numa solução com um lenço umedecido, pra aí você lavar depois, tá? E o rolinho também. Ó, colocando a água. Agora, eu vou pegar o meu adesivo, tá? Ó, essa aqui eu tenho uns adesivos maiores, tá bom? Então, o que eu pensei, fiz essa borda, eu vou colar o adesivo aqui. Um exemplo, tá? É uma sugestão pra vocês, pode colar o adesivo aqui, e é o que eu vou fazer, tá? Ou também, tenho outra sugestão pra vocês, ó. O adesivo, ele é diversificado em vários tamanhos, tá? Aqui, como são duas rosas juntas, eu posso colar esse adesivo aqui, Tá? Eu vou mostrar pra vocês, como que eu vou colar. Tá gente, ó, fez a aplicação, deixa secar, tá? Que eu tô fazendo ao vivo, mas com bem muito cuidado pra não borrar, não tirar tinta. feito isso, eu vou colar o adesivo, eu já destaquei tudo uma vez só. Passar a dobradeira, tá? Essa tinta, gente, seca muito rápido, então, 20 minutos, depois da aplicação, vocês podem fazer isso, ó. Ó como ficou. Passei a dobradeira, vou colar o outro aqui também, vou colar o outro aqui também, destaquei, vejo bem de cima o posicionamento e colei, aplico, passando a dobradeira, A Ismaelita tá perguntando qual o nome dessa tinta. A tinta que eu tô usando é novamente a tinta Vitro 150, tá? Essa daqui, ó. Tinta Vitro 150, que é uma tinta própria para porcelana e vidro, tá? O azulejo é uma porcelana esmaltada, então, essa tinta é ideal. E a Salete Maria tá perguntando onde vende esses carimbos? Ó, tem uns exemplares desses carimbos no site artesanonline.com, tá? No final da live, eu vou deixar na descrição do vídeo da live, o site artesanonline.com, que aí, lá tem todos os produtos, tanto os receitos 2018 e até alguns, né, mais antigos, que o pessoal tava pedindo muito, como guardanapo, então, tá lá também. Então, site www.artesanonline.com e aí, eu vou deixar na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês acessarem lá, tá bom? Ó, tá? Eu quero uma coisa mais clean, então, aqui pra mim já tá ótimo, ó, ficou assim, tá? E aí, eu também vou dar umas pinceladas, tá? Pra não faltar, tá? Então, pincel, chato, número 10, da Condor, eu vou pegar um pouco do verde, tá? Vou só pegar um pouco do verde e um pouco do ocre. Vou matizar aqui do lado, meu rodeio. Verde, ocre, matizar, tá? E aí, ó, do arabesco, eu posso utilizar esse arabesco como se fossem uns ramos, uns galhos, até porque a cor já é bem propícia pra isso, tá? Então, eu aproveito o arabesco, já faço umas folhas, ó. Eu escolhi esse pincel número 10, por ser um pincel mais delicado, menor, tá? Pra essa função, ó. Tá? Vê de muslo, ocre, vitro 150. Puxo umas folhas, eu vou fazer fazendo isso. O carinho, ele tem uns botões aqui. Aí eu vou ensinar a vocês como é que a gente vai fazer umas flores por cima dele, ó. Aproveito o arabesco pra utilizar ele como se fosse tipo uns galhos, ó. Pra fazer umas folhas. Já testei, deu muito certo, tá? Então, sem medo e ser feliz, gente, ó. Aqui, deixa eu só fazer uma folhinha aqui desse lado, tá? No botão, eu posso aproveitar, vou matizar aqui, ó, verde e musgo, ó, verde e musgo, ocre e um pouco de branco, ó. E aí eu posso fazer isso, O carinho, ele tem uns botões, ó, de rosas. Eu vou, complemento com as folhas, ó. Regina Leme, Regina Leme, tá assistindo do aeroporto de Florianópolis. Ó, Regina, tá voltando, boa viagem de retorno, tá, querida? Beijão, Regina. Regina é um amor e peço, gente. Regina, toca, Toca Cri, tá, sensacional, tá, vai arrasar na Mega Nordeste. Já tô divulgando. Então, vamos lá, gente, aproveitando, tá, a live aqui, pessoal de Recife, região do Nordeste, aí, não pode perder, a artesanal Nordeste, que acontecerá do dia 3 de maio até dia 6, tá? Então, vamos lá, passa no mostante da Toca Cri, faz aulas gratuitas com a Mamico, então, vamos lá, gente, tá? Espero por vocês, fala que foi o Alex que indicou e tudo certo. Ó, fiz as folhas, vou pegar o pão verde, vou fazer uns batidinhos, não pode faltar, né? Ó, os lugares que são muito pequenos pra fazer as flores, as folhas, eu faço uns batidinhos, ó, um pouco do ocre, em cima também, ó, ó, bem fácil, faz os batidinhos, ó, agora eu vou pegar o pincel line longo, vou fazer uns, galinhos, com a tinta marrom escuro, ó, ó, um batidinho mesmo que eu fiz, ó, sem medo de ser feliz, ó, faz só uns galinhos mesmo, tá? e aí, ó, nas folhas onde eu fiz, aproveitei o arabesco, eu faço só uns galinhos, unindo o arabesco, pra dar uma reforçada na união, o arabesco com a folha, ó, 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 gente, tá? ó, ficou assim, ó que lindo que ficou, tá? Agora, eu vou assinar, como esse arabesco vai fazer parte da bandejinha, vai pro sorteio, eu vou assinar a Alex, né, by Alex, né, vou assinar by Alex, usando by Mamico, tá? Gente, ó, a Mamico não vai me processar, tá bom, gente? Até porque é com a autorização dela, por favor. Então, eu vou assinar aqui, deixa eu ver, eu vou assinar aqui, tá? Então, gente, vou assinar aqui, by Alex, gente, não repare na minha letra, tá, gente? By Alex. Então, se você quer esse azulejo, quer essa bandejinha, então, vamos lá, gente, vamos compartilhar, tá? By Alex, os óbvios, né, fraco, não. Alex. Ó, gente, não é porque tá em câmera frontal, fica tudo o inverso, mas vai assim, tá? Bom, e aqui eu vou finalizar o meu azulejo, antes de partir pra bandejinha, com a Vitro 150, incolor, que eu já falei, né? que é um, é incolor, tá? Não é verniz, é o, a tinta incolor, pra dar condição refratária, de fixação, e brilho, ao adesivo. Tá? Eu passo só no adesivo, bem pouco mesmo. Camada fina, tá, gente? Pra não, não escorrer, não ficar aquela coisa grosseira. Ó. Tá? Um abração pro pessoal aí da Paraíba, da minha terra, né? Da nossa terra, da Paraíba, pessoal da cidade de Itacima, Ararum, dessa região aí de Guarabira, tá? Pessoal de Natal, e de uma pessoa também, se estiverem ligadinhas na nossa live. Tá? E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento do vidro, vou deixar secar por 24 horas, e vou queimar a 150 graus por 30 minutos, tá? Lembrando que cada forno precisa de um teste prévio, então, teste seu forno primeiro, pra ver se não vai estragar a peça, tá? Pega um copo, refeijão, faz uns galinhos, cola o adesivo, e vê, tá bom? Geralmente eu sempre aconselho, 150 graus, 30 minutos, 160, 25 minutos, e 180, é, né, 20 graus a mais, eu só deixo 20 minutos, mas assim, é imprescindível o teste prévio antes, tá? Obrigado, Lísia, obrigadão. Ó, eu vou deixar secando, e vamos pra nossa bandejinha, né? Ó, nossa bandeja tá aqui, tá gente, tá? E ela tá amarela, tá muito bonitinha, mas tá um pouco meio que sem vida, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, uns adesivos, só que uns adesivos que eu tenho aqui, são um pouco, maiores, tá? Então, realmente, olha gente, já tá numa hora e 20 minutos de live, tá? eu falo demais, gente, mas assim mesmo, tá? Ó, vou pegar umas cores menores, aqui, que eu tenho recortado, mas assim mesmo, já tá, gente, é ao vivo, produção, produção tá aqui, dizendo que vão me tirar do ar, gente, que eu tô demorando muito, tá? Mas calma, senão eu acredito que eu vou ficar nervoso. Ah, bom, tenho aqui, gente, uns adesivos menores, tá? Vou destacar e vou colar, vou colar aqui, nas extremidades, da minha bandejinha, tá? Ah, gente, só lembrando, eu passei o amarelo, fiz aquele procedimento e, passei duas gemolas de verniz spray, tá? Pode ser também, o acrílico brilhante. Ó, tá? Vou pegar essa daqui, se tem mais aqui mesmo, vou ter que recortar, que um pedacinho do, de que acabou faltando. Mas até é bom que eu mostro pro pessoal como é que é corta. Tá, gente, ó? Vou ensinar pra vocês como é que corta o adesivo, tá? Eu tô aqui com essa tesoura da Baimamico, que é uma tesoura, né, que foi criada, né, com o design pra isso. Eu recorto o adesivo, bem recortado. A folha, eu sempre faço isso, ó, um corte orgival, pra retirar, eliminar as pontas finas, tá? rapidinho. E aí, eu vou... essa aplicação, essa outra aqui, gente, ó, o adesivo mesmo, se for maior, vocês podem reduzir, ele tá deixando um pouco menor. Tem algo que eu vou fazer aqui, agora. Ó, eu recorto, reduzo um pouco, vou reduzir um pouco nas folhas, tá? Mas sem perder, gente, a característica da folha, tá? Vai reduzindo, assim, ó, destaco, como é uma figura pequena, vou colar. Passar a dobradeira, colou legal, tudo certo, agora, ah, gente, vocês podem falar assim, ah, mas aí, não tem tinta acrílica, ou PVA, a gente pode utilizar, essa tinta vitro 150 também, aqui, tá? Só que, a finalidade da tinta, pra essa peça, pra esse material, é apenas decorativa, a gente vai poder colocar no forno, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou só sugerir, só pra vocês, ó, verde musgo, tá? E ocre. Lembrando que, essa sugestão é apenas pra quem não tem a tinta acrílica ou PVA, tá? Eu poderia estar fazendo esse acabamento com tinta acrílica, que é indicada pra madeira. Caso eu não tenha, eu posso fazer com a vitro tranquilo, tá? Apenas na modalidade decorativa. Ó, matiza a tinta, matiza a tinta, com o pincel número 10 da Conda, eu vou fazer umas folhas aqui, ó, as folhinhas. Ó. Bem fácil. Sempre pegando, matizando. E aí, gente, o pessoal tá gostando, vamos compartilhar, né? Chegar a 100, a 120, a 150 visualizações, quem sabe, até a gente solteia mais peças. Então, vamos lá. Ó, matizo, ó, esses acabamentos aqui. Dá um charme bem legal a nossa bandeja. Tem de musa, o ocre, tá? O pessoal vai interagindo conosco, tá? Hoje eu estou num ambiente muito especial, no ateliê de uma pessoa muito especial também, uma amiga do coração, uma mamiquete também declarada, tá? Então, fiz esses detalhes. Né, produção? Isso aí. A produção tá aqui, dizendo, bora, bora que já vai fazer mais de uma hora. O pessoal quer assistir a novela. O pessoal quer assistir a novela, ah, gente, ó, povo noveleiro. Mas, enfim. Vamos lá, gente, ó, fiz isso. Então, pra finalizar aqui, eu venho com o marrom escuro e vou fazer os galinhos, ó. Posso fazer? A Cidinha pergunta sobre o azulejo. Pode ser qualquer azulejo? Pode ser qualquer azulejo. Ela pergunta se tem marca, tipo, não. Não, qualquer azulejo, tá? Desde que seja um azulejo esmaltado, bem liso, tá? Eu não aconselho fazer com aqueles azulejos, tipo, rústicos, que eles não são esmaltados, porque aí já pega na, na caixa da cerâmica mesmo, vermelha, ou de outra cor pintada, tá? Superfície lisa, esmaltada, que possa ir em alta temperatura, tá tranquilo. o vidro, o azulejo, a porcelana, a faiança, tá? Fiz esses detalhes aqui, ó, ficou assim, tá? E aí, pronto, feito isso, o que vocês vão fazer? Aqui, eu não vou passar o, a, a vitro 150, porque, aqui é uma sugestão, caso vocês não tenham tinta PVA ou acrílica, caso eu tenha, eu faço esse acabamento com tinta acrílica ou PVA, tá bom? Vocês vão deixar secar, tinta secar rápido, e vocês vão passar esse verniz agora, ó, verniz acrílico brilhante da Acrilex, passa uma demão, deixa secar, e por garantia passa mais outra demão, tá? Pronto. E aí, o azulejo, quando tiver queimado, a 250 graus, depois de 24 horas, naquele processo que eu falei, vocês vão colar aqui, com cola branca, tá? Eu sempre aconselho vocês usarem essa cola aqui, ó, cola artesanal, da Toc P, tá? É uma cola branca mais forte, tem o poder de aderência, livre de ácido, e então sua peça fixou, acabou, vai ficar sempre ali, tá? Ok? Então, a peça tá assinada, e é isso aí, gente, tá com a peça, feita, tá? Gostar, quem gostou, manda um monte de coração aí, tá, gente? Bom? Então, foi as dicas, e agora, a parte melhor, que todo mundo gosta, né? Deixa eu só levantar, que o povo vem, meu rosto, pronto, o rosto, e também o cenário, que tá maravilhoso, né, gente, ó, o azulejo pronto, ó, tá aqui, ó, tá? Ó, que linda, linda a peça, linda a peça, né, a produção que a gente tá bonita, arrasou, arrasou, né? Arrasou, vamos ver. Ó, aqui também, a minha tinta tá, a minha tampa já tá seca, tá? Se você quiser colocar coladas, e fazer uma preta de pintura, também tá valendo, ó, o vidro, tá aqui, que eu vou finalizar, porque foi apenas uma demonstração pra vocês, tá? ó, o vidro, e os corações tão bombando, vamos lá, gente, ó, o azulejo, e também a bolsa, a bolsa Baimamico, ó, bolsa Baimamico, produção, como é que tá aí, os compartilhamentos aumentam muito, não foi? Bombando, bombando, isso mesmo, vamos mandar um coração, lindo, obrigado, gente, ó, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro, o tanto de compartilhamento, olha só, o tanto de compartilhamento, ó, gente, tá cheio de receita, viu? Ó, isso, tá? Então, agora vamos fazer, deixa eu só, a gente tá com a bagunça aqui da mesa, vamos fazer o sorteio, primeira peça a ser sorteada, produção, sugestão, primeira peça a ser sorteada, bom, bom, eu acho que tem que ser a bolsa, a bolsa, né? Ah, a mulherada vai delirar, lembrando, gente, ó, como a gente tá acostumado, né, nas minhas lives, o envio fica por conta da pessoa, né, que ganhou, tá? E eu embalo, envio, tranquilo, na minha última live, a sua Elisa enviando, ela ganhou a luminária, só que, os correios tá com problema na central de distribuição, tá? Então, assim, assim que normalizar, eu acho que essa semana eu já tô enviando, tá? A peça tá embalada, tá bom? Ela já fez o depósito pra mim, e essa semana mesmo eu já vou tá enviando a peça, tá bom? Então, gente, vamos lá, agora a bolsa, né, vou colocar o vidro aqui, ó, essa bolsa aqui, ó, assinada pela Mamico, tá? Deixa eu colocar pra cá, ó, assinatura dela, ó, vai Mamico, tá bom? Essa bolsa aqui, linda, maravilhosa, gente, é uma bolsa grande, viu? Dá pra você, ó, sair com ela aí, e ir pra praia, pra ficar bom, né? Eu não entendo muito, assim, da questão de moda feminina, gente, mas eu acho que pra praia tá bom, né? Ó, é uma bolsa maravilhosa, tá? Da Mamico, da Mamico e a Machita, exclusividade da vitrine, exclusividade do, da nossa live, Que é pra vocês hoje, aqui, sortear, tá bom? Então, vamos lá. Produção, vamos lá na bolsa, primeiro papelzinho, já mexi, tá? Deixa eu colocar aqui, na bancada, porque o povo só vai dizer que é marmelada, com esse, então, deixa eu só baixar aqui um pouco, tá? Ó, tá tudo aqui, ó, só ajeitar aqui, ó, tá tudo aqui, compartilhamentos, os nomes do pessoal, tá? Sorteando, bolsa, Baim, Mamico, Mamico, Mamico é sensacional, gente, sem comentário, é, a japonesa, é querida pelo Brasil inteiro, né? Ó, vamos lá, né? Mexer, mexer, vamos ver como é que vai sair, sorteado, se eu chamar, a pessoa não tiver, parte pra outra, tá bom? Vamos lá. Agora o pessoal quer nem saber de novela, o negócio é sorteio aqui, sorteio. Vamos lá, peguei o papelzinho, tá? Vou abrir, o papelzinho tá, ó, pra vocês, ó. Deixa eu ver, a Adriana de Sousa Elias, eita, olha só, Adriana, minha amiga aí de areia, cadê, Adriana? Cadê você? Se pronuncie, se manifeste. Adriana de Sousa Elias, né? Demorou muito tempo em São Paulo, tá aí em areia, há um pouco tempo, minha amiga aí, a irmã de Geridiana, cadê, Adriana? Vamos esperar só um pouquinho, né? Porque se não tiver, a gente sorteia de novo. Adriana de Sousa Elias, tá? Vamos ver, pessoal, às vezes dá um pouco de atraso, eita, eba! Apareceu, Adriana, olha só, que linda pra você. Parabéns, Adriana, viu, gente, esse nome aqui já foi, é da Adriana, tá? Ó, parabéns, Adriana, depois entre o contato inbox comigo, tá? No WhatsApp, né, que a gente é amicíssimo, claro, mas foi marmelada não, tá, gente, ela ganhou pro sorteio mesmo. Ó, entre o contato comigo inbox, e a gente faz o, combina a questão do envio, tá bom? Parabéns, Adriana, boa sorte, pra todos aí, né? E a bolsa, vou pegar aqui a produção, tá? Agora, peça de sorteada, a bandeja, a bandeja do azulejo, né? Ó, a bandeja do azulejo. Gente, sai de dia, depois a gente faz o bagulho na ateliê dos outros. Ó, gente, bandeja do azulejo, né? Vai, mamico, assinada por Alex, né? By Alex Alves, né? Ó, tá? Vamos ver o que vai ganhar o azulejo. Deixa eu, agora eu vou mexer de novo os papelzinhos, né? Vamos lá, pegar o papelzinho, tá fechada, né, vou abrir pro lado de vocês, ó. Ó, tá? Rosana Peluso, nossa, Rosana, novamente, ó, Rosana, de Belo Horizonte, Minas Gerais, você tá aí, se pronuncia e manifestava, ele vai se soltar de novo. Ó, tá linda a bandeja, ó, Rosana Peluso, Rosana Peluso, tá? Ela é de Belo Horizonte, né? Foi uma das contempladas do meu sorteio lá, nas lives de Recife, tá? Ó, ela já ganhou uma vez? Já ganhou uma vez. Há muitos anos. Rosana, Rosana, boba, aí. Ó, Rosana, parabéns, tá? Novamente, a sortura. É também um alequete, uma mamiquete, a gente me acompanha há bastante tempo, tá? Mora aí, em Belo Horizonte, então, a pecinha é sua, então, entre em contato comigo, tá? Inbox também, pra gente combinar os trâmites de envio e parabéns, tá, Rosana? Agora, quem vai ser a sorteada, cadê da Rosana? Cadê tá aqui? Rosana, né? Eu vou dobrar, vou tá aqui. Vai ser a sorteada pra ganhar o vidro grande, esse vidro aqui, ó, maravilhoso, ó. Deixa eu só levantar um pouquinho pra vocês verem o vidro, tá, gente? Esse vidro aqui, maravilhoso aqui, ó, tá? Vamos ver quem vai ganhar esse vidro. Não? Então, vamos lá, tá? Então, a Adriana, a bolsa, a Rosana, a bandejinha, com o azulejo, tá? Agora, o vidro. Vamos lá. Enchei aqui, vamos ver quem vai ser a sorteada. Oi, Nudinha. Será que é você, Nudinha, que vai ganhar? Será que é você? A Nudinha, esse aí, que eu comprei minhas lives. A Nádia, a Kenia, do ateliê, a Kenia, a Kenia de Maranhas. Pronto. Mexi, vamos lá. Ó, fechadinho, tá? Valeu pra vocês, ó. Maria do Socorro Souza. Maria do Socorro Souza, nossa, olha só. Maria do Socorro Souza, adela. Maria do Socorro Souza, se manifeste, pronuncie. Vamos lá. Ó, a sorte hoje resolveu, né, só ela é quieto, só mamiquete, viu? Parabéns. Maria do Socorro, Rosé, ela tá online, eu tô vendo aqui no sistema que ela tá online, tá? Porque dá essa, essa diferença de distância, de conexão, às vezes atrasa, a pessoa fala e demora um pouco até aparecer. Ficou bonito, não foi, Adriana, realmente? Aqui é o aparelho. Eba, apareceu. Parabéns, Maria do Socorro Souza, ó, ó que vidro lindo, lindo mesmo, né? Ó, tá? Parabéns, a contemplada desse vidro maravilhoso, tá bom? Parabéns, a Adriana, a Rosana, e a Maria do Socorro, tá? Todas, alequetes e mamiquetes, ó, presente, tá? Na nossa live, tá bom? Então, já vou ver o nome do pessoal aqui, ó, tá, gente? Lindo, perfeito. Parabéns ao pessoal. Então, novamente, o pessoal que ganhou, deixa eu só levantar pra mim. É, o pessoal que ganhou, gente, ó, vocês vão, é, fazer o seguinte, entra em contato comigo, um box, tá, depois, pra gente combinar a questão do envio, tá? É, e lembrando que, gente, ó, a nossa live, eu não posso marcar dias determinados, tá? Até porque eu não tenho canto fixo. Hoje eu tô fazendo nesse maravilhoso ateliê da minha amiga, tá? E, mas assim, fica ligadinho na minha, na, na, meu Facebook, eu tô sempre postando os dias das, das lives, as aulas com a Mamico também, tá? A gente tá sempre fazendo, é, vídeos chamados curtinhas também, tá? Então, eu quero aproveitar e chamar o pessoal de Recife, de João Pessoa, de Natal, de Maceió, de Aracaju, de Salvador, pessoal do Nordeste inteiro, pra participar da Artesanal Nordeste, que acontecerá do dia 3 a 6 de maio, no centro de convenções, ali na divisa de Olinda e Recife. Gente, ó, vale muito a pena, tá? É uma feira patrocinada pela WR São Paulo, tá? pessoal aí, uma equipe top, que sempre também tá à frente, da Mega Artesanal aqui de São Paulo, tá? Então, vale a pena participar, passa no stand da Toc Cri, tá? Lá na Sala 2, faz umas aulas gratuitas, maravilhosas com a Mamico, já aproveita e dá um abraço, e fala que foi o Alex lá, tá bom? O Alex Alves, que é o Mamicrito declarado, tá bom? Então, eu conto com vocês, não vou poder participar da Artesanal Nordeste, mas eu tenho certeza, que vocês vão amar e vão adorar, tá bom? E a Mamico lá, arrasando, tá bom? Dia 1º também, 1º de maio, temos aula no Clube de Regatas Bandeirantes, com a Mamico, tá bom? Então, fica ligadinho, que a gente vai sempre fazendo um vídeo lá, com a Mamico, dando um olá pra você, sempre uns recadinhos, uns mimos de coração, tá? Oi, Maria Lúcia, quanto tempo, tava com saudades, querida, tudo bem? A Maria Lúcia aí, de Los Angeles, nos Estados Unidos, ó. Arrasou. Floripe, brigadão, tá? Então, parabéns, parabéns, meninas, obrigado por vocês terem ficado conosco, tá? Até agora, tá bom? Ó, vocês já estão adorando, né? O ateliê tá lindo, decorado, tá? com a decoração da minha amiga, e também com os produtos da Mamico, assim, ó, adesivos, tudo, tá? E aí, vou deixar a descrição do vídeo pra vocês entrarem no site, artesanline.com, e fazer boas contas, tá bom? Então, gente, pra não ficar extensivo, o pessoal já tá já saindo, já quer assistir novela, né? Então, ó, um beijão no coração de vocês, foi um prazer estar com vocês até agora, tá? Fica ligadinho no meu Facebook, qualquer dúvida, manda mensagem em box, de como comprar o adesivo, como acessar, comprar tinta, fazer folha, então, eu estou aqui pra isso, tá? A disposição de vocês, tá? Então, um beijo, uma ótima noite, fiquem todos na paz, tá? E, ó, mesmo acabou na live, acabou o sorteio, compartilha pra me ajudar na divulgação do meu trabalho, tá? Um beijão, fiquem com Deus, com o universo, com as forças da paz, tá? E até a próxima. Beijo, tchau.